Voltamos à base de Guaicuruz aqui, hein? Nós estamos aqui na unidade operacional da PRF do Guaicuruz, aqui no município de Miranda, a 180 quilômetros da cidade de Corumbá, realizando o nosso procedimento de rotina, de fiscalização de veículos, abordagens. Drogas, armas e outros itens proibidos vindos da Bolívia entram no Brasil por esta fronteira. No outro sentido, é comum carros roubados aqui serem levados para o país vizinho. E esse aí vai abordar? Não, deixa passar. Parece que tá tranquilo. E passa sempre aqui, se faz aqui. Cara, isso eu ia falar, eu ia perguntar essa porra pra vocês do chat, que assim como eu, 99%, né? Não vão saber a resposta e vão cagar a regra. Mas a live é sobre isso, né? Mano, eles devem ver os mesmos caras passando lá toda hora. Não devem ver, não? Assim, ah, esse cara aí, ele, pô, sei lá, é morador, trabalha do lado de lá. Tipo assim, eles reconhecem a figura de alguns caras, tá ligado? Tipo o que esse cara falou agora. Deve ter uns caras que ele pensa assim, não, esse caminhoneiro aqui passa aqui direto, tá ligado? Pô, é um cara ponta firme, sei lá. Tá ligado? É da região, né? Esse aí parece que é mais novo. Esse aí pra parar. Vamos dar uma olhada? Vamos embora. Vamos embora ele. Esse aí pra parar. Caralho, foi embora! Caralho! Passou, bora, bora! Vai! Caralho! Vai lá, vai lá, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar! Bora, bora! Você viu os cunhados? Tinha um cara, tinha um cara dele. Parece que era só um, parece que era só um. Deu pra copiar só um. Vamos embora, vamos embora! Para, para! Caralho, o cara... Caralho, o cara... Caralho, o cara... O que é isso, molecão? O cara foi simbora, hein? A bala vai comer, hein? Boa tarde. Beleza. Tá com sua habilitação aí? Esse carro tá no seu nome, chefe? Tá no meu nome. O senhor trabalha com o quê? Nós estamos na unidade operacional 302, que está localizada dentro do município de Poconé. Essa é a podovia BR-070. Nós estamos aproximadamente 180 quilômetros da fronteira com a Bolívia. A droga mais apreendida nesta fronteira é a cocaína produzida na Bolívia. Mas os policiais encontram também outras drogas e itens proibidos. Ou, por exemplo... Ih, caralho, pochete pra jogo. Boa tarde. Tudo bem? Quantos passageiros aí? 41. 41? Não pode parar. Não pode parar. Fiscalizando a vida PRF. Boa tarde. Então vamos lá. O senhor embarca onde? Gófis. Cáceres, tá indo pra onde? Cuiabá. Então vindo aonde? Porto Esperidão. Porto Esperidão. Vindo pra? Cuiabá. Cuiabá? Fazendo quem, Cuiabá? Devar ele na pediatra. Pediatra? Tá. Então eu documento pro gente deles. Qual pediatra que a senhora vai levar ele? Eu esqueci o nome. Não pode. Hospital. Que hospital? Pelo centro da casa. A senhora vai descer aonde lá? Na rodoviária? E aí vai pra algum lugar? Pra casa de alguém? Sim, pra uma tia. Tia? Essa tia mora aonde? Desce. Tem maconha na fralda. Desce. Desce, 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 desce. Desce. Porra, não tu sabe nada. Porra, não tu sabe nada. Não. Porra. Eu esqueci. Quantas bagagens tem lá embaixo? É só um bagagem. Você tá com o tipo de bagagem? É. Carreta. Essa é a Mike Papa, porra. Essa não foi. É. Vou colher a bolsa. Deixa. Vamos terminar. Sim. Ela não soube informar o nome do pediatra, né? Não soube informar onde esse pediatra atenderia a criança. Se mostrou não colaborativa com a entrevista, não olhava pra responder as perguntas e se demonstrou muito incomodada com as nossas indagações, né? Olá. Suspect. Bem? Que dia que você veio pra cá? Olá, tudo bem? Olá. E ficou hospedado onde, lá? Botão. Tem bagagem lá embaixo? Perfeito. Não. Botão. Tá errado? Vamos lá embaixo? Obrigada. É, porque é três mal, vou olhar aqui. Você destrava ali pra nós? Vai pegar o cachorro lá? Ou isso, vamos olhar assim? Vamos olhar aquela da mulher primeiro, né? É, né? Vamos pegar o cachorro. Vamos pegar. Ou ela tá com alguma coisa, ou ela... Não sei. Ou ela é tímida, né? Vai ver que ela é tímida. A 15 quilômetros da tríplice fronteira em Foz do Iguaçu, a Polícia Rodoviária Federal precisa ficar atenta às várias tentativas de burlar a fiscalização. Vamos parar. Vamos passar o da livre. Vamos parar, vamos parar. Vamos ver aquele cara aí. Vamos, vamos. Bora, vamos. Atravessa, atravessa a rua rápido. Para, para, para. Segura, 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 irmão. Visualizamos um veículo passando numa via marginal, que muitos contrabandistas e traficantes utilizam pra desviar da nossa unidade. Perfeito. Achamos que tem a velocidade, o tipo de veículo passando, e fomos atrás pra verificar. Aí, ué. Aí, papo reto. Hoje é só fujão, hein? É um golzinho, acho que é azul. É um gol, 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 gol. Acho que o azul tá na marginal aí. Isso. Vamos ver se... Olha lá. E o drone indo atrás. E o drone indo atrás. Isso aí? Isso aí? Vamos ver que tem... Quem é que tá dirigindo aquele carro? Conseguiu ver, não? Ué. Motorista, né? Tá fazendo o que no mato? Pode parar. Para, para. Para. Para que tu não tem como competir. Para. Opa. Bom, chefe. Desembarca aí, por favor. Tudo bom? Tudo bem. Só levanta a camisa pra mim, por favor. Vira de costas também. Maravilha, obrigado. Caralho. Pode abrir a mala pra mim, por favor? Que sapato é esse, meu companheiro? O senhor tá indo pra onde? Eu te gostei. Quedas? Por que você veio por aqui, cara? Ah. Tá explicado. Ah. Ah, bom. E aí, meu pai? Vai parar, não? Caralho. Ele não vai parar, hein? Ele não vai parar. Isso é Mike Papa. Caralho, maluco, na contramão, filhão. Posta aí, posta do lado. Bora, rapazão. Mete marcha. Porra, vai tomar quatro tiros de aviso aí, hein? Vai, 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 vai. Bora, motorista! Desce do veículo. Desce do carro com a mão na cabeça. Vai, desce com a mão na cabeça. Mão na cabeça. Mão na cabeça, pra trás do veículo. Tá maluco, rapaz? Pra trás. Pra trás. Aí, deita. Deita no chão. Deita no chão. Deita no chão, com essa tua camisa horrível. Afasta o braço. Afasta o braço, aí. Afasta o braço. Afasta. Afasta o braço. Mais. Faz um polichinelo agora. Um polichinelo deitado. Faz um polichinelo deitado agora. Nada, Crao. Porra. Caralho, hein? Mó esculástico gordinho, mané? Porra. Mas o que que tu foi arrumar, né, irmão? Porra. Caralho, correu pra fora. Puta que pariu, mané? Precisava dessa porra? Porra. Tá comigo. Caralho, esgata. Senhora, que pediatra. Vai matar o pediatra? Aqui, ó. Tu vai matar o pediatra na bala? Meio, Caralho. Vamos pro dia pra descer, tá? Calibre 12, semiautomática. Que isso, minha filha? Vai caçar o pediatra? A gente vai fazer o encaminhamento pra delegacia, né? Que ela tá transportando de forma ilegal uma arma de fogo, né? Ela não tem porte. É do bebê. O bebê tá armado. Vamos descer lá. Minha senhora, deixa eu te perguntar uma história. É por que tu estás com a escopeta na mala? Hein? Fica pra mim. Só que me pintou essa dúvida. Me pintou essa dúvida. Porra que é? Hein? Eu falei que era pra fazer eco. Por que que tu comprou uma doce? Você tem a passagem de ônibus? Você veio? E o pai dele? É, o pai dele. É, o pai dele. Aham. O pai dele, a escopeta, vai ir pra isso. Ele. Tá malhado. E a arma, você não sabe que arma que essa ali? Só tem uma mesmo? Quanto você pegou? Quanto que eles iam te pagar? Não sei, eu ia ver. Você ia ver aí, né? Ó, eu vou ficar. Vou bem ali. Aí você pensa um pouquinho mais pra você contar a verdade pra nós, tá? Aí, pô, vou te falar um bagulho, irmão. Caralho, é muito triste, mano. Pô, te falar, é muito triste mesmo, velho. É óbvio que a mulher, pô, tá tudo errado. Pô, criminosa, caralho. Mas, pô, o que que vai fazer com essa criança, mano? Pô, que doido. A gente brinca, 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 né? Porra, caralho, agora. Tem 40 pneus dentro do Golbola? Como é que é? 36 mais 4. Já diminuiu a conta. Tá bom. Peneu de caminhão? Não, de cara. O carro? Pra torna, só assim, por que ele falou? Tem 40. Peneu de caminhão? Não, de cara. Caralho, moleque, mó pneu do céu. É até. Não, vamos levar lá. Já caiu outras vezes com mercadoria? Com pneu também? Você compra pneu de marca ou... Não, só importado. Chinês, né? Chinês. E quanto você ganha, mais ou menos, cara? Por pneu? Sei lá, rapaz. Se me fazer a conta, ele leva esses prejuízos, né? A gente tenta pagar uns 40, 50 reais por pneu. Quanto que ele custa um pneu desse? Custa 180, né? 170, 180. Dólar ou real? Reais, dez. Foi identificado que existiam diversos pneus de origem estrangeira, assim como uma pequena quantidade de cigarro, contrabandeado também, e ele estaria levando para o interior do Paraná. Às vezes a gente toma uns prejuízos desse jeito, tipo assim, tá claro que o maluco não vai parar de fazer, né? Às vezes toma uns prejuízos. A gente observa aqui que o carro vem totalmente carregado, e não sai para o espaço nem mesmo para o condutor, né? Totalmente sem condições de dirigibilidade desse veículo, né? Não, ele falou do prejuízo. Às vezes toma um prejuízo que é perder a mercadoria inteira, tá ligado? O que tem no carro certinho? 40 pneus. 40 pneus. 20. E uma caixa de cigarro, só isso? Só. Tá, beleza. Então o carro vem dessa maneira aqui, ó. São vários pneus. Abri a mala aqui? É aqui. Pneu dentro de pneu. Tem aproximadamente 4, 5 pneus dentro de um pneu só. Que isso, moleque? Só sei na hora errada, senhor. Quantas vezes já foi apreendido? Essa é a nona. Minha nossa senhora. Que isso, moleque? É por isso que ele falou que a revestou é um prejuízo, né? Nona vez que ele... Não adianta mentir. Essa frase é muito... Aparentemente ele é um carro clonado. Então a gente vai fazer uma análise ali do número de chassins, do número do motor. E pra tentar chegar no veículo original. Pô, mano, é de falar? Pô, achei que o maluco ia dar uma fugona. O cara deu uma fuga de porra. Aqui a gente vai fazer uma consulta do número do motor. O número do motor dele também foi adulterado, tá? Vamos dar uma olhada no número do chassi dele. O carro tá todo errado, moleque. E aí sai pneu. Tá lá o pneu, o pneu dentro de pneu, dentro de pneu. Hoje é a nona ou é a décima vez? Mercadoria é a nona. Perdi um carro esses dias sem... Seguindo pra cá, deu a décima. Todas com pneu? Pessoal mexe com isso. Pneus e cigarros representam 86% de todo o contrabando apreendido pela Polícia Rodoviária Federal no Brasil em 2021. Apenas no estado do Paraná foram mais de 2 mil pneus. Não é ilícito, não é droga, não é arma, não é nada que... O pessoal submeta o pneu pela questão do imposto. A malha de arame que tem dentro do pneu é totalmente danificada. Esse pneu, depois rodando, coloca em risco a dirigibilidade do veículo. E é o risco à vida do motorista do veículo e de terceiros que circulam pela via. Então, verifiquem se vale a pena. Se tu deixasse ele passar, toda hora ele botava um pneuzinho, dois pneuzinhos direitinho, né? Mas é complicado. Se você não deixa o cara passar, ele bota tudo junto pra ver se passa de uma vez, né? Brincadeira, seu polícia. É brincadeira. Uma mercadoria proveniente desse tipo de negociação, né? Proveniente do contrabando. É, já fiz contato com a Polícia Federal. Falaram que é pra levar só pra receita mesmo. Porque alguns delegados estão mandando levar flagante e por contrabando, tá? Então, aqui nós temos aproximadamente 40 pneus, né? Embutidos uns dentro dos outros. E aproximadamente... Hoje em dia não pode nem ser mais fã de pneu que a polícia já prende. É, filho. Aí, ó. Pra todos os fãs de pneu do chat, né? Hoje em dia tu não tá podendo levar 40 pneus no carro mais. Tamo ali. Só os quatro e olha lá. E o step. E olha lá. Casimiro, eu sou gordo. Se o policial me abordar sentado no banco do carro, ele me prende pela quantidade de pneus que eu tenho na barriga? Não, Arthur. Eu nunca fui preso por isso. Nunca fui preso. Ele já responde outros também. E vai ser posteriormente encaminhado pra delegacia da Polícia Federal. Eu já dei fuga com mais de quatro pneus. Se for o caso, vai ser aberto em crédito por portaria. Onde a conduta dele pode ser punida no final. E aí o carro. E, caralho, vai lavar o carro do cara lá. A gente fica bem aqui, ó. Ele tem, aparentemente, ele tem uma tinta ali que é um pouco diferente da cor normal do veículo. Caralho, olha só. Através da limpeza aqui e uma análise mais aprofundada, a gente conseguiu chegar num outro número ali. Como a Júnior, né? E, aparentemente, é o número original do veículo. Eu vou tirar uma foto aqui e o inspetor vai fazer a consulta pra ver se confirma a nossa análise, tá? roubado. Colado. Confirmou roubo e furto no sistema. Ah, dá pra lá. Esse carro, ele é original, o plantamento original de São Paulo e ele tá já rodando com a placa do Rio Grande do Sul. Olha aí, mano. Parabaridade, gente. Tem alguma coisa no bolso? Tô, senhor. Engança, entra aqui. Meu Deus. Olha o tamanho da tranca, filho. Tô com o grande, senhor. O grande? Você sabe a origem dele? Qual, senhor? Esse carro roubado? É... Colocado? O que é? Você não sabe? Qual, senhor? Estão dando um carro no UPA agora? Eu não sei, senhor. Quanto é que você ia ganhar, Maurício? Dois mil reais. O condutor, ele vai ser encaminhado pra polícia civil de Miranda, juntamente com o veículo. O veículo vai passar por uma perícia na polícia civil e vai ser... vai tentar ser feito contato com o proprietário pra avisá-lo que o bem dele foi restituído pela PRF. Poconé de novo, hein? Agora com a escopeta do bebê. Irmão, o bebê está armado. Com uma doze... Ai... Leva-se. Casimiro, qual que é o problema de clonar um carro? Se dividiu pra duas pessoas. É, irmão. É. Pô, chega na polícia e fala essa porra, mano. Pergunta pros caras lá, mano. Leva na polícia o carro clonado e fala... Fala, rapaziada, trouxe a... Eu tô com um carro clonado aqui, eu queria entender qual que é o problema. A senhora vai ganhar alguma coisa pra levar isso aí? Vê lá. E se a gente dá alguma coisa? Não, não sei. Eu sei que não ia saber. Não, não. O que ela te falou? O que ela te falou? Quer levar pra Cuiabá e que aí... É, lá eles iam pagar o valor que eu... Qual aonde eu quero? Ela não quer falar? Ela falou que não sabe que lá ela ia saber o valor que ia pagar. Entendeu? É mó balela, né? Ela fala que não sabe de nada. É mó balela, né? Ela admite que estava levando a arma, né? Mas ela não quis informar quem é o proprietário dessa arma, né? De quem veio essa arma e para quem iria essa arma, né? E por que a senhora não escolheu vir sozinha, ao invés de trazer essa criança desse tamanho junto numa coisa dessa? Pode disfarçar. Sabe que você vai pra delegacia agora, né? Vai levar a criança junto numa delegacia, num ambiente desse? É, tá aí. Mó pressão psicológica, né? Não tem jeito. Tem que dar pra mim a lista, né? Exato. É muito comum utilizar crianças, né? Pra camuflar esse tipo de situação, né? Como uma forma de tentar levar o ilícito sem que seja percebido. Vai atender. Vai atender. Ele tá te mandando mensagem ali, ó. Tá digitando. Dá licença. Calma, mulher. Calma, mulher. Calma. Ei. Calma, mulher. Ei. Você acha que você tá onde? Você não tá entendendo o que tá acontecendo aqui, não, cara? A gente não tá no BBB, não. Você tá preso, pô. Não dá pra atender? Ó, manda ele vir buscar a criança agora. Eu quero mandar um álbum. Peraí. Será que tem quando você vem buscar o que tá acontecendo agora? Que ele vem levar pra... Pra onde? Pra Pernambá? Não, pra Poconé. Pra Poconé. Aí é pra você vir buscar ele hoje. Vem. Pensa aqui. Olha a cara do amor ali. Tá dentro de Ricardo. Caralho, mano. Caralho, mano. Pouco que eu tô usando uma balaclava, é isso mesmo? Pouco que eu tô usando uma balaclava na foto de Bervil. Olha a cara do amor ali. Olha a cara do amor. Caralho, mano. Pô, Pau Correto. Precisava. Esse final agora foi porrada, mano. Bateu no ego da mulher, mano. Olha a cara do amor. Maridão, hein? E a criança já foi entrado em contato com o responsável. No caso, o pai, pra que venha buscar, né? E caso ele não venha buscar, a criança vai ser encaminhada também pra delegacia, né? E lá, provavelmente, ou vai ser encaminhado pro conselho tutelar, ou abrigo, ou algo nesse sentido, né? Pé, tu imagina a tromba que o cara vai chegar lá pra buscar o filho. O amor, tá ligado? O maluco, a policial, entregando a criança pro cara que tem a foto de perfil, ele de balaclava. Tá ligado a parada? Fala aí, irmão. Pô, maneirona tua foto de perfil, hein, irmão? Pô, muito foda, hein? Parabéns. Toma aqui teu filho aqui. Pé. Pé.